Você sabe que domingo nós estamos presentes aqui na Band e vocês vão ver com a gente. Radares, são mesmo necessários ou não? Qual é a opinião dos caminhoneiros? É isso que a gente vai ver hoje. Arroz, carne de porco de mistura, saladinha. Hoje, muita gente está se reunindo para o almoço de dia das mães. Mas e os motoristas? Ficam na estrada. E as mães deles? Será que o coração aperta? Esse é o nosso assunto de hoje. Isso e muito mais. E fique atento. 10h30 da manhã aqui na Band de Horário de Brasília. Vamos fazer rato. Vamos botar o pé na estrada.